Os universitários são presos na Índia por divulgar o documentário da BBC sobre Modi. A polícia indiana deteve nesta sexta-feira, dia 27, mais de 20 estudantes da Universidade de Nova Delhi que divulgaram um documentário da BBC sobre o papel do primeiro-ministro Nalendra Modi em tumultos interreligiosos mortais em 2002. Um protesto de estudantes indianos contra o primeiro-ministro Nalendra Modi. Os estudantes desafiaram a decisão das autoridades desta importante universidade de proibir a divulgação do documento, cujo acesso das redes sociais também foi bloqueado pelo governo indiano. As forças de segurança realizaram as detenções depois que estudantes que apoiam o partido de Modi denunciaram sua divulgação. A polícia também apreendeu computadores e proibiu as reuniões de mais de quatro pessoas no campus. Pelo menos 24 estudantes foram presos, indicou o agente da polícia Sagar Sange Kalsi, a emissora indiana NDTV. O documento acusa o líder nacionalista hindu, então ministro-chefe do estado de Gujarat, de ter ordenado à polícia que ignorasse uma onda de violência que deixou mais de mil mortos, a maioria muçulmanos. Os distribuidores sangrentes de 2002 em Gujarat, no nordeste do país, começaram após a morte de 59 peregrinos hindus em um incêndio e um trem. Após essa tragédia, 31 muçulmanos foram condenados pelo incidente. O documentário da BBC cita um relatório do Ministério das Relações Exteriores Britânico, no qual fontes anônima diz que Modi se reuniu com comandantes da polícia Odinu que não intervissem em ataque a muçulmanos. O texto também considera que esses tumultos botais não teriam sido possíveis sem o clima de impunidade, favorecido por Modi, que governou Gujarat até sua eleição em 2014 como primeiro-ministro da Índia. O governo indiano chamou o documentário de propaganda hostil e diziu que plataformas da internet como Twitter ou YouTube impedisse que fosse exibido na Índia.